Fala, fenômeno! Fala, irmão! Beleza, cara? Tudo bem, e você? Tudo bem também, tudo tranquilo, aqui na medida do possível, ainda tudo bem. Ou tá na Espanha? Eu tô na Espanha, tô em Valadolid, já tô há um mês aqui, eu fiquei o primeiro mês da quarentena aqui em Madri, onde eu vivo, e esse segundo mês da quarentena, que completou, já tem uma semana, na verdade já tô 36 dias aqui em Valadolid. Eu consegui pegar minhas filhas, que estavam em Málaga, com a mãe, e elas vieram pra cá, e aí estamos aqui já 35, 36 dias. E qual a distância Madri e Valadolid, Ronaldo? Valadolid fica a 180, 190 quilômetros de Madri. Pertinho, pertinho. E tem o trem-bala, que faz em 50 minutos. Ah, tem o trem-bala, então é coisa linda, rapidinho. É, é bem tranquilo. Pô, que honra! Obrigado, irmão, obrigado por aceitar o convite. Pô, não imaginei que eu ia ficar tão nervoso, você sabe quanto que eu te admiro, que eu sou seu fã. Você é parceiro, pô, você é irmão, pô. Respeito que a gente tem um pelo outro, pra mim é o que mais vale, é muito legal ter você aqui. E aí, Ronaldo, eu te chamo. Prazer, prazer é todo meu estar aí com você e teus fãs. Prazer é meu. Bacana, vamos falar de futebol, falar do que você quiser aí. Eu acho muito legal, eu tava falando antes de você chegar, você foi um ídolo no futebol, você construiu sua carreira toda no futebol e pra nós, né, amantes do futsal. Eu que sou um defensor do meu esporte e defendo muito esse negócio da formação, né, do futsal na formação. Eu vi você falando na live com o Verão e você defendendo isso em muitas situações. E você tava ali conquistando o mundo, né, nos alegrando de todas as maneiras e de repente agora você vem com essa notícia de colocar o futsal como formação no Valladolid. Qual que é a sua visão em relação a isso, Ronaldo? O seu entendimento em relação a isso? Bom, eu acredito muito não por ideologia. Foi na prática. Eu passei, eu comecei jogando no futsal, e sou louco por futsal. Comecei jogando no Valqueira e Tênis Clube, que é um time pequeno perto da minha casa no Rio. Depois eu fui jogar no Social Ramos Clube, Social Ramos Clube. E depois ainda eu tive uma participação de quatro meses no Grajou Country Clube. Mas quando eu já tava no Social Ramos Clube, eu já comecei a treinar no São Cristóvão futebol de campo. E eu sentia que eu levava vantagem no campo sobre os outros meninos da minha idade. Porque eu já tava acostumado com lidar com espaço reduzido. Ter bastante tempo a bola no pé. E buscar soluções dentro do campo em espaço reduzido. Quer dizer, eu jogando de atacante, sempre eu vou ter ali um mínimo dois zagueiros. E quando não tá, os dois laterais fechando. Então o espaço que eu tenho, na verdade, na defesa adversária, sempre é muito pequeno, né? Sempre muito reduzido o espaço que o atacante tem ali pra se mexer. Então eu sentia que o futsal, na verdade, ele me deu uma vantagem muito grande. Em termos de raciocínio rápido, de velocidade de pés, habilidade, controle de bola. Sabe aquele controle de bola com a sola do pé? Eu cansei de usar isso no campo. E funciona super bem. Sem contar em outros recursos que ficaram, inclusive, famosos. Não por mim, não fui o pioneiro em nenhum deles. Mas o gol de bico na semifinal de 2002 contra a Turquia também é um recurso claro, clássico de futsal, né? E ainda mais que naquela semifinal eu tava com uma dor no adutor. Que normalmente eu chutaria aquela bola de chapa. Mas eu aproveitei o inconsciente, assim, te bloqueia e eu chutei de bico. E é um recurso que eu também domino. Eu dominava, né? Hoje em dia eu não domino mais nada. Não, e é legal, Ronaldo, porque assim, muita gente fala da... Claro, o futsal você tá sempre com o campo, né? Entre aspas, regular. Você não tem o vento, você não tem a chuva. E muita gente fala, ah, mas... E não é essa diferença, porque é ajudar na formação. Então, quando você pega 11, 12 anos, 13 anos que você vai nos dois, você vai se adaptando à bola maior, ao campo irregular, à chuva, ao vento. Então, é a formação técnica. É a formação... E a gente tem um defeito muito grande de a gente sempre colocar o meio pra frente. E não é, né? Você vai melhorar desde o goleiro até o ponto esquerda, né? Na época, o 11, do 1 ao 11. Então, eu sempre coloco que um goleiro, por exemplo, com 12 anos, 11 anos, você colocar ele no gol de futebol, eu acho um absurdo, porque vai três bolas no gol num treino de uma hora, ele vai tomar os três gols. E o mesmo menino, você colocar no futsal, uma hora, vai 30 bolas no gol. Então, a gente deixa de falar do zagueiro que vai ter um bom passe, que vai desarmar e vai sair jogando, do zagueiro que vai cortar um passe do volante direto no nosso 10, de um volante que vai saber desarmar e vai ser aquele cara surpresa, que a gente vê o Elias, a gente vê um cara que desarma, mas sempre chega pra finalizar. Então, eu vejo todas as posições um ganho muito grande. Então, quando você tem um clube que é o que você quer levar pro Valadolid, que você tiver uma comissão técnica, de um trabalho futsal e um trabalho futebol, que você tenha duas ou três pessoas que junte esse trabalho, eu acho que é o desenho perfeito. Eu concordo plenamente. Pra mim, é um projeto que virou prioritário aqui. Eu encontrei um clube muito tradicional, que é o Valadolid, só que com a infraestrutura bem limitada. Nós temos dois, três campos pra treinamento. É o estádio que a gente tá reformando por partes, mas a gente não tem um centro de treinamento específico, isolado. Nós temos dois campos que é do lado do estádio, e de alguma forma aquilo virou centro de treinamento. A prioridade pro meu projeto é começar esse ano o centro de treinamento, e já nesse centro de treinamento serão 12 campos de futebol oficial, a mesma dimensão do estádio, do campo do estádio. Eu quero botar um ginásio pra futsal, aliás, duas quadras pra futsal e basquete. O basquete também tem uma tradição muito grande aqui na cidade. Futsal também, na Espanha, é muito forte, né? É bem tradicional a competição aqui no futsal. E eu acredito muito nesse formato de que o jovem, a criança, ele começar pelo futsal, visando o campo, e ele gradualmente, ele ir passando pro campo, né? A gente já faz um treinamento bem específico, e pensando nisso na Ronaldo Academy, que é sempre espaço reduzido, né? Os campos das academias, hoje em dia, são pra sete contra sete. Então já melhorou essa forma de treinar da criança, né? Mas ainda assim, eu acho que é fundamental pra criança ter uma passagem pelo futsal. O futsal, pra mim, me ensinou muito, muito. Talvez tenha me ensinado muito mais o futsal do que os anos seguintes no campo, sabe? Porque eu já cheguei com uma vantagem muito grande. E passou, né? Você criou uma base, né? Você criou uma base. É, eu cheguei com uma base muito forte do futsal pro campo. E, pô, a gente tem centenas de exemplos de craques que passaram pelo futsal. Tem um que não é... Talvez não tenha sido tão mediático no futsal. Quer dizer, não tenha sido mediático. Foi mediático, mas... Talvez ele não fale tanto disso. Mas era um cracaço. Era no campo também. Mas no futsal ele destruía. E é o Djalminha. Você deve ter ouvido falar ele jogando futsal. Ele destruía, né? E ele jogou no São Cristóvão. Eu acho que na época que eu era mirim, no São Cristóvão, ele já estava no... no Infantos Benil do São Cristóvão. Acho que ele tem cinco ou seis anos mais do que eu. E, cara, eu acredito demais nessa... Nessa... Nesse meio, assim, né? Digamos que o futsal, ele pode ser um meio muito importante, assim, na formação de um atleta. Eu fiquei três anos trabalhando nisso. Junto com o Marco Sorato, Pipoca, que foi campeão do mundo com a gente em 2012. que ele é nosso treinador. E um rapaz que já faz isso em Londres. Então, a gente pegou... Nós três fomos criando o desenho ideal para quando a gente abordasse os clubes de futebol, a gente saber o que está falando. A gente convencer que a gente melhora qualquer jogador de qualquer posição 40%, 50%. Quando você melhora o jogador 40%, 50%, você aumenta o valor dele em 40%, 50%. Se você tem um jogador de 20 milhões de euros, ele vai custar 30 milhões de euros. Porque ele é um jogador que... Hoje, a maior característica, Ronaldo, um zagueiro. Você vai pegar um menino de 14 anos, qual que é o zagueiro? Qual que é o desenho do zagueiro? Ele é grande, alto e forte. Ponto. Ele vai subir de cabeça, ele vai ganhar dos outros, ele vai dar três chutão para frente. Legal, ele é zagueiro. Em algum momento, isso vai fazer falta de você dar uma sequência no jogo, de você não quebrar a bola. Porque, às vezes, o cara está 10 metros de... Os grandes clubes, hoje em dia, buscam um zagueiro forte, alto, rápido e técnico, que saia jogando. Também. Tem que ter. Não tem, hoje em dia, um cara que se destaque por dar chutão. Exatamente. Hoje, você pega na base com 12, 13 anos, é isso. Até 10 anos, eu não vejo o ganho da criança no futebol. Eu acho que ela vai ficar ali. Eu, como pai, se eu vou ver meu filho de 10 anos treinar um treino em um jogo de futebol, ah, o campo reduzido. O campo reduzido é o futsal. E campo reduzido com 10 é diferente de você pegar na bola com o futsal com 4. É, óbvio que você vai pegar mais na bola. Então, quando... O meu desenho ideal é até 10 anos se divertir na quadra, desenvolver, porque eu acho que é o fundamento natural, né, Ronaldo? Você bate tanto na bola que você vai saber que assim não é certo. Pô, por que eu chuto assim e só vai errado? O seu subconsciente vai mudar aquilo. Eu passo tanto para lá errado que eu acho que eu tenho que passar sim. Então, você tem um fundamento natural em uma hora de treino que equivale a 10 treinos no campo. Então, assim, e ir desmembrando. Eu não estou falando nem de futsal profissional, porque isso não é o assunto. Eu estou falando da formação. Com 10 para 11 anos, 4 e 1. 4 futsal em um campo. Com 11 para 12, 3 e 2. E vai revertendo. Até desmembrar. Então, eu acho assim. E o futsal, uma programação de um sub-15. Você pode ter lá 10 treinos na semana e 3 no futsal. Vem cá, qual que é a sua dificuldade? É passe? Vem aqui. Nós vamos fazer um treino de futsal que é onde você tem que reagir o tempo todo e você só tem mais 3 para passar. E o chutão não resolve. E no campo, às vezes, o chutão resolve, né, Ronaldo? Resolve entre aspas, mas em algum momento vai faltar uma bola que você deixou de passar porque você deu um chutão. Você que foi o maior 9 da história. Se você não voltar, não vai mudar. Você tem mais 10 lá atrás. No futsal, se você tomar uma bolinha ou um metro nas costas, você vai tomar o gol. Então, isso te melhora também a ter outras funções. Não é só a característica do ataque ou só a característica da defesa. O futsal te dá uma característica principal, mas você domina um pouquinho das outras também. Então, acho que isso é muito interessante. Não para você, que é um fenômeno. Não para o Ronaldinho, não para o Neymar. Não, mas total, total. Para mim, ajudou muito. Tem um exemplo para mim clássico, maravilhoso, que é quando eu jogava no Social Ramos Clube, a gente jogava o futsal, eu só rodava os três, quer dizer, o ala, o parado e o outro ala. E quando a gente enfrentava o Grajol Cauter, o Grajol Tênis, o Fluminense, o Flamengo, a molecada desses times, eles rodavam em quatro. Não sabia onde ia. Era impossível marcar os caras. E aí, eu fui para o Cauter, fiquei quatro meses e comecei a rodar em quatro também. Naquela, com a bola, mas rodando. E muitas vezes eu parava na posição de pivô também, que vai rodando, cada hora tu vai parar em algum lugar e vai receber a bola. e eu fazia muito treino específico com algum treinador do Cauter, que era receber a bola de costa com alguém atrás de mim, tentando roubar a bola. Então, com 12 anos, eu já estava treinando como proteger a bola do zagueiro que estava aqui atrás. E eu não tinha esse treino no campo. E eu levei isso para o campo. E eu joguei de atacante, com o zagueiro atrás de mim um tempo todo. Isso me ajudou muito. É um exemplo que eu falo para a molecada também, muitas vezes. O Neymar, ele ia ser o Neymar, talvez, independente do futsal. A gente está falando de fenômenos. Só que a gente esquece de falar daquele zagueiro que tem qualidade. A gente esquece de falar daquele lateral que chega no fundo e dá aquele passe para trás, que simplesmente não cruza na área. A gente não pode deixar de falar do volante que joga de cabeça erguida, que é mais um meio campo de criação sendo o volante, que consegue desarmar e dar um passe direto no atacante. Aqui no Brasil, todos os clubes de futebol têm o futsal e têm o futebol. Só que assim, o futebol rouba o menino do futsal. Então, você tem duas diretorias independentes. Muitas vezes não é trabalhado pensando para o campo. Não, elas concorrem. Então, assim, o que você quer levar para aí, o que o Juninho quer levar para lá, nós temos aqui. Você jogou no Corinthians. Está lá o campo, o estádio e está lá o futsal no mesmo ambiente. Se você tem duas, três pessoas que é o elo de ligação, o elo das duas empresas, que é o futsal e o futebol, cara, você vai... Não precisa tirar um menino com 12 anos e tratar ele como profissional. Você tem que pegar esse menino dos 12 anos que joga futsal. Claro, a prioridade, causou a data de jogo. Vai para o campo. Mas não tirar o menino do futsal com 12 anos. Então, os clubes têm isso aqui no Brasil e não aproveitam. Aí eu vejo você querendo levar isso para a Espanha. Eu vejo o Juninho querendo levar isso para a França. Eu estive agora com o Edu Gaspar no Arsenal, que foi o primeiro que eu apresentei para a diretoria. Também adoraram a ideia. Então, todo mundo quer e no Brasil tem e não é usado. Então, imagina se fosse usado da maneira correta. É o que eu te falei. Todos os jogadores iam valer um pouco mais. E isso daí é um descrédito que os clubes têm em relação ao esporte de achar que o futebol, claro que é a maior, é o principal foco, mas tirar o menino do futsal com 11, 12 anos. Eu acho muito precoce. É, não. Pô, eu estou louco para ver a tua metodologia. Acredito muito já na ideia do futsal servindo de um apoio também para o... Mas eu quero também fazer as categorias para competir. Eu não vou fazer adulto porque aqui na Espanha para você ter um adulto começa a ser uma brincadeira cara. os jogadores do futsal aqui na Espanha ganham muito bem. Então, a gente ainda não está no momento para fazer o adulto, mas eu quero fazer todas as categorias para começar a competir. Isso para a cidade é muito bom. Tem cada vez mais crianças jogando futebol. Para mim, a gente tem hoje no clube 600, 700 alunos nas academias do clube. eu quero chegar a 3 mil, 4 mil alunos no clube com esse número de alunos. Numa cidade de 250 mil, quase 300 mil habitantes, eu acho que é um número muito fácil de alcançar. É só a gente criar a maneira correta, dar a infraestrutura certa para oferecer e atrair cada vez mais crianças para jogar futebol, seja no futsal ou no futebol de campo. Hoje, um time de futsal de alto nível, estou falando alto do alto nível, são 4 milhões de euros por ano, times da Europa. No Brasil, são 4 a 5 milhões de reais por ano. Então, vai ter uma hora que você fala, esse menino aqui era bom no futsal, é um fenômeno, no futebol não, perdi. Então, acho que vai ser o momento certo, na hora certa, que você vai ter essa percepção, que o Juninho vai ter essa percepção, que o Edu Gaspar vai ter essa percepção de ter esse caminho, assim como o Corinthians tem aqui. É, não, eu tenho total, eu tenho total a percepção e a vontade de fazer isso. E a minha vantagem é que eu não preciso convencer ninguém aqui, graças a Deus. Tem essa também, né? Tem essa também, daí você faz o que quiser. É, não, mas eu vou fazer porque eu acho que o, pra mim, o meu projeto é o seguinte, eu não vou poder competir com os clubes, com os grandes clubes e nem com os medianos, porque os caras compram jogador de 30 milhões sem fazer nenhum esforço. E o que que eu posso fazer em relação a isso? Eu tenho que investir na formação. eu não vou poder comprar jogador de 10 milhões, 15 milhões, eu vou ter que investir tudo que eu posso em formar jogadores na minha região. Eu tenho uma região muito grande de quase 2 milhões de habitantes, eu tenho, é só dar a ferramenta certa e criar o jogador. Esse é o meu projeto aqui. Seu clube é vendedor, né, Ronaldo? Seu clube vai ser vendedor e formador, não comprador. Então você tem que saber o lugar que você está e tentar formar jogador. E com certeza com esse projeto, e você acreditar nisso pra nós é muito legal, aquilo que a gente falou, um jogador que custaria 10, ele vai custar o percentual que o futsal vai melhorar ele. Isso é muito legal de ter essa visão. E quem sabe, já que você não precisa convencer ninguém, um dia não tenha um time profissional de futsal aí, quem sabe a gente não volte a jogar um pouquinho. Pelo menos a pelada de veterano, né? Pelo menos a pelada de veterano, Ronaldo. Mas assim, eu já aceito desde cara assim que passar isso, quando puder eu vou. Estou muito animado porque eu tenho certeza, até porque eu não vou mostrar para Jesus Cristo, não vou mostrar para os apóstolos, né? Então isso facilita bastante. E, Ronaldo? Eu estou animado também, estou ansioso de ver o teu projeto porque acredito acredito demais. Eu acho que a tua imagem, a tua presença também é inspirador demais para essa molecada. Agora mesmo, eu treinei ainda há pouco no campo com a minha filha e a Celina chegou, a minha outra filha, o pessoal que está aqui na casa comigo. Então, no final, eu faço umas gincanas, umas brincadeiras e tal, pique bandeira, pique tá. e depois eu botei um futebol. Aí eu botei dois golzinhos pequenos, bem reduzidos. Aí minha filha, o campo era um campo grande, assim, para oito contra oito. É um campo aqui do vizinho, que eu, inclusive, pedi a permissão a ele para invadir o campo toda tarde, já que ele não usa muito. E aí ela reclamando para caramba, ficou o treino todo reclamando, que estava muito apertado, muito pequeno, toda hora tinha marcador, todo... Aí eu, agora no jantar, eu estava explicando para ela, sabe por que é esse treino? É exatamente para isso. Quando você estiver num campo grande e tiver espaço, você vai ter vantagem sobre os outros, porque você treina num espaço reduzido, está acostumado a ter a marcação de perto e o teu tempo de reação vai ser melhor quando você tiver mais espaço. Lógico que é muito mais gostoso ter espaço, correr, fazer gols, chutar, driblar o zagueiro, dar aquele tapa longo, mas se não tem espaço, aqui na Europa os clubes já treinam muito isso em espaço reduzido, mas eu ainda acho que tem margem para melhorar muito ainda o futebol. Tem margem para melhorar, foi o que a gente falou. Você traz para o reduzido, mas os números de jogadores não mudam. Você está com o reduzido, mas você está em 10. E a mesma coisa, eles viram uma bagunça e não é o treino que todo mundo quer. eu pego na bola, mas a bola já está com o outro, mas a bola eu já perdi. Então, quando você tem o futsal, que são quatro jogadores, e é o que você falou para ela, de tomar decisão rápido, eu vejo as suas características, Ronaldo, de pedalar na frente do goleiro, de dar de pico, de dar a cavada, eu não tenho dúvida de jogar. O atacante tem as características, ou eu sou bom de frente, ou eu sou bom de costas. E você foi completo, porque você dominava, você ajeitava, você girava de frente. Então, o futsal vai dar isso, com certeza. Achei muito bacana de você ter falado. E deixar também, Ronaldo, deixar claro que, pô, eu sempre falo para você, para todo mundo, que com todas as lesões que você passou, com tudo que você teve, cara, você conquistar o que você conquistou, você ter sido o que você foi, eu falo para todo mundo, Cristiano Ronaldo, o Messi, o maior respeito, o maior orgulho. Mas se não fosse as suas lesões, o número, claro que as premiações são um troféu que você vai pôr na parede. Mas para mim, você como pessoa, como jogador, como amigo, como resenha, não tem nada igual. Não tem nada igual. Saudade da resenha, cara, saudade da resenha. Logo, logo isso aí vai passar, a gente vai encontrar aí, botar o papo em dia. Pô, eu agradecer aí, estou louco, realmente muito ansioso para que essa situação passe logo e você venha nos visitar aqui. Quero ver a tua metodologia, eu tenho certeza que vai ser fenomenal. E aqui, eu tenho muito trabalho pela frente, mas eu tenho algumas certezas. E essa do futsal, para mim, é uma certeza absoluta que eu vou usar na formação dos meus jogadores. Te respeito muito, te amo muito e pode contar. Valeu, cara. Valeu, irmão. Obrigado aí. Saudade. Um abraço a todos os teus fãs aí acompanhando a live. A gente se vê logo, logo aí. Valeu mesmo. Obrigado. Um abraço aí a você. Beijo no Renatinho amanhã. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado. Um abraço.